Oi Deitinha, veja essa foto aí, tô me envolvendo com esse abençoado aí, mas não é daqui, é lá de Garapó, tamo conversando por áudio, parece que esse aí vai dar certo, porque ele não bebe e aí ele toca e canta, veja aí essa foto, pra mim ele é bem bonitinho, gostei dele. Quem que ele é Cleusa? Eu cheguei agora, deixando, lavando ainda umas roupas, cheguei agora, fui fazer uns exames, quem que é esse cara? Meu chudão, que bonitão, o louco meu, não sei pra onde me atirar, mulher, de tanto homem que gosta de mim, meu Deus, também de tanta foto no Facebook, ele é da onde Cleusa? Me responde qualquer coisa. Mas de bonito, ó, meu Deus, que gostosão, né? E solteiro, deve chover, mulher. Nossa senhora, né? E se ele não quer casar, porque a vida que eles têm, né, na estrada, livre, né, ninguém incomoda. Nossa, que homem bacana, né? Se eu tivesse uns 50, eu já me ajuntava com ele, só pra ir viajar com ele. E se eu tivesse uns 50, eu já me ajudei agora, né?